Olá pessoal, nós somos o Ministério de Dança Louvor na Terra em... Ação! E nesse momento queremos fazer um convite muito especial para cada um de vocês. Nos dias 5, 6 e 7 de setembro será realizado o nosso congresso de adoração. Contemos Fada na... Fase! E é assim que nós devemos estar diante da presença de Deus. Como obreiros aprovados que saibam anunciar muito bem a palavra de Deus. Faça já a sua inscrição. Ministério de Dança Louvor na Terra em... Ação! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.